Minha vida Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febres dos corações Meu barracão no morro do salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol a claridade Forra o meu barracão Sinto saudade da mulher Com barrola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos tragos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco E a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas nos astros distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha, o luar e o violão A lua furador A palma necessária A lua muda Do Bigu Legenda Adriana Zanotto